A Prefeitura de Jutaí, no estado do Amazonas, informa a todos que o concurso público destinado a contratar 359 profissionais com formação nos níveis fundamental médio, técnico e superior está reaberto. Na avaliação serão cobrados os temas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática básica e conhecimentos específicos. O concurso público em questão era válido pelo período de dois anos com a possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário.